Essa bicha! Epa! Epa! Veja lá como fala a sua sinigaipa! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão! Um ícone dessa época foi Jorge Luiz Souza Lima. Talentoso, polêmico e muito querido pela população brasileira. Jorge ficou mais conhecido como Vera Verão. A personagem, uma das várias do ator, foi um marco importante para a televisão brasileira. Principalmente se tratando da visibilidade do movimento LGBTQ. Outras muitas polêmicas marcaram a sua vida. Muitas. Infelizmente, marcadas por preconceito. Em 1997, Jorge foi até uma delegacia abrir um BO contra um gerente de uma agência bancária por racismo. Segundo Lafon, mesmo após retirar todos os seus pertences, celular, chaves, óculos, carteira, o segurança, não quis deixá-lo entrar e o gerente, que estava vendo toda a situação, deu risadas. Talvez principalmente para os mais novos seja difícil entender o quanto foi um ato corajoso de Jorge abrir essa denúncia e ainda chamar a mídia para cobrir o acontecimento. Mas as maiores polêmicas ainda estariam por vir. Em 1999, ele lançou sua autobiografia, intitulada de Vera Verão, Boffs e Babados. Na obra, embora não revele nenhum nome, expõe alguns casos que teve com personalidades famosas de diversos meios. O mais polêmico foi em relação a um grande jogador de futebol, que já até vestiu a camisa da seleção. Em 2001, uma grande injustiça recaiu sobre o ator. Jorge foi o líder disparado de uma votação ao público sobre quem eles queriam ver participando da segunda edição do programa Casa dos Artistas. Mesmo com a óbvia vontade do público, sua participação foi vetada. E nunca foi dada uma explicação a Jorge a respeito do porquê disso. O motivo para muitas pessoas é óbvio, o preconceito. Mas a grande polêmica, uma que afetou profundamente Jorge. Aconteceu em 2002 e mudou a vida de Lafon. No Domingo Legal, programa do falecido Gugu, Jorge estava participando como Vera Verão. Foi chamado para participar do quadro Homens vs Mulheres. E é claro, estava do lado das mulheres. Quem também iria participar do programa era o padre Marcelo Rossi, que iria se apresentar em uma breve pausa que aconteceria no jogo. Conforme Jorge e testemunhas do ocorrido, o padre Marcelo não quis aparecer no palco com uma travesti, pois seria muito ruim para sua imagem perante os fãs e para a igreja. O padre nunca confirmou esse acontecimento, dizendo que o pedido não partiu dele e sim do próprio programa. De qualquer maneira, a produção pediu que ele se retirasse, enquanto Marcelo se apresentava. Mas Jorge se recusou a voltar ao programa após o religioso deixar o palco. Uma semana após esse evento, Jorge passou mal, no que foi considerado pelos médicos como uma crise hipertensiva. Lafon tinha problemas cardíacos e depressão. Foi essa crise que gerou uma sequência de internações que duraram até janeiro de 2003. Precisamente no dia 11 de janeiro, quando, para a tristeza de milhares de fãs, a eterna Vera Verão, ou Jorge Lafon, nos deixou. Falecendo em um infarto fulminante. Muitos dizem que sua morte estava diretamente ligada ao episódio com o programa do Gugu. O enterro de Jorge atraiu, conforme informações da época, cerca de 5 mil pessoas. No local, até a polícia teve que ser chamada para conter os ânimos dos fãs, que seguravam faixas e gritavam o seu nome. Mesmo com a confusão, a despedida foi à altura do grande ator e homem que foi muito à frente do seu tempo. Após a sua morte, alguns prêmios foram criados em sua homenagem. Sendo o mais importante, o troféu Jorge Lafon, entregue para os destaques do Carnaval Carioca. Virou também um símbolo do movimento LGBTQ, devido à sua luta e coragem. Eu vou mostrar agora uma curiosidade da bateria da Unidos de São Lucas. É a única escola do Carnaval de São Paulo que à frente da bateria tem um homem, e não uma mulher como madrinha. Mas é madrinha, né Lafon? É madrinha, criatura. Que maravilha, né? E poder estar saindo pela primeira vez em São Paulo, e logo sendo a madrinha de bateria da Unidos de São Lucas, e nessa homenagem tão maravilhosa ao Manuel de Nóbrega. Mas você é o único homem, e você acha que vai dar conta? É claro, com certeza. Agora, os outros que vierem em 2003, 2004, não adianta mais, porque ela já passou. Uma das coisas a favor do São Paulo de São Paulo é que aqui é possível você desfilar com carros muito maiores. O Lafon, olha aí, ó. O Lafon, que é a madrinha. Na verdade, a escola, quando eu perguntei, disse que a madrinha da bateria era a Vera Verão. Suas tessas de bancadas, curtindo, dançando, se divertindo, cantando. E sem chuva, o que é melhor. E o Jorge Lafon abre o jogo. E depois de ser internado por pressão alta, a Vera Verão revela se é realmente verdade, que ele foi expulso de um show do padre Marcelo Rossi. Confira com Wagner Sugameli. Gente, amigo, olha só. Eu acabo de receber a notícia que o nosso querido Jorge Lafon, a Vera Verão, acaba de sair do hospital, está hospedado nesse hotel, e nós vamos ter, a partir de agora, uma exclusiva com ele. Vamos esclarecer toda essa história do Jorge Lafon, que passou mal e muito mal no programa do Gugu no último domingo. Hum, meu Deus do céu. Será que é verdade que o padre Marcelo discriminou a Vera Verão? Hum, vamos ver essa história. Gente, com muita calma e bastante paciência, nós vamos conversar com o Lafon agora. É como eu disse pra vocês, ele está bem chateado, hein? Hum, vamos ouvir o menino. Lafon, queridão. Sugameli, você fica me surpreendendo, mas eu acho que você pensou que você me encontrasse a sete palmas, né, menino? Pelo amor de Deus. Não, não, não. O que aconteceu com você? Duas coisas, duas, não, três. Estresse. Segunda. Um nervosismo muito grande, porque isso é o meu normal, eu não sei viver sem o nervosismo. E fórmula de remédio de emagrecer, né? E começa aquelas velhas históriaszinhas de aborrecimentos, até mesmo dentro do trabalho. Aí deu o zuru cru. Você não é de reclamar pro bispo, nem pro padre, quer dizer, né? Vamos, me conge. Pois é, mas eu vou vestir uma roupinha, vou até o Vaticano, vou fazer uma denúncia. Senhor Papa, hum, olha só, ouça a história do menino. Eu estava fazendo programa do Gugu numa boa, e de repente, eu também tive que enfiar a mão nos bichos. Aquilo é muito engraçado, mas é uma adrenalina muito grande, a tua pressão, ela sobe de uma certa maneira, que você não consegue, você não sabe o que está acontecendo ali. Logo depois, eu recebi a surpresa, que eu ia cantar, ia rezar, ia orar maravilhosamente bem. E foi quando teve a entrada do padre Marcelo Rossi. Mas eu não sei porque, cagas d'águas, viraram pra mim e falaram assim, Lafon, tira essa roupa e coloco uma roupa de homem e depois você volta. Eu falei assim, ué, tá bom. Fui e se tirou o camarim, e não troquei, porque eu não tinha roupa de homem, só tinha roupa de mulher. E o que é que eu fiz? Simplesmente, quando o padre se retirou, eu voltei à cena. Te magoou muito? Muito. Mas eu te digo que a minha mágoa, ela é de não ter podido mandar pra aquele lugar. Que se eu tivesse feito isso, com certeza essa adrenalina estaria normalmente, e eu não estaria tão estressado quanto ainda estou. Isso já aconteceu, não é a primeira vez no programa do Gugu. Eu trabalhava numa rádio no Rio, a FM 94, na qual também tinha uma programação de acústicos, e esse acústico seria feito comigo. Na semana que era pra ser feita comigo com o padre Marcelo Rossi, trocaram e botaram um amigo meu chamado Mário Belisario, que era locutor da rádio também. Então aí tem titis, né, Sugamelli? Mas abaco o caso. Sinceramente, se tivesse você frente à frente com o padre Marcelo agora, o que você diria pra ele? Com todo o respeito. Pelo amor de Deus, eu simplesmente, se tivesse uma garrafa de cachaça, eu batizava. Falaram o que então? Fica comigo agora. Vai ser difícil eu falar, mas eu vou falar... é... é... porque você merece. A vida tem coincidências, né? Nós estamos de férias, e eu, no final de novembro, selecionei os programas que eu iria repetir no mês de janeiro. E por uma incrível coincidência, no programa da semana passada, que foi o primeiro do ano, eu encerrei o programa num quadro que você estreava comigo no SBT. Há exatamente 14 anos atrás. E esse quadro você fez com a Maria Tereza. De lá pra cá, você foi um dos pontos altos da nossa praça. Você nunca participou de festas na minha casa, você nunca foi nos nossos jantares de fim de ano. Mas você nunca deixou de ser meu amigo. Mas duas vezes na vida, eu tive problemas sérios, e precisei de uma ajuda espiritual. E foi com você que eu contei. Em respeito a esses dois momentos da minha vida, por favor, não corte o que eu vou dizer. Eu não vou participar do show da sua morte, Lafonso. Tá? Eu sei o que eu estou falando e muita gente sabe. Neste show, vocês não vão me ver. Muito obrigado, Lafonso. Não preciso dizer, vá com Deus, porque na nossa religião, nós sabemos que a vida continua. Eu tenho certeza que você vai ficar numa boa, e você vai lá de cima se juntar ao Manuel, e vai rezar por nós, para que a gente possa continuar no nosso trabalho, perdendo um, perdendo outro, e continuando com a nossa vida. Vá com Deus. Vai sentir muita falta a tu. Tchau. Tchau. A gente sabe que Lafonso, ele não era, ele é uma figura ímpar, né? Ele não tem, não tem ninguém igual. Ele é o único naquilo que ele fazia, e vai ser desprecível, porque mesmo que tentem imitar, ninguém vai conseguir. na questão específica aí da saúde dele, desde aquela outra vez que nós tivemos, nós conversamos na primeira internação que eu o levei, ele teve um aborrecimento no começo do mês de novembro, num programa que eu não vou entrar novamente nesse mérito, mas que é sabido por todos, e daquele dia em diante, ele nunca mais se refez. Parece que existia uma travinha ali que foi aberta, e a partir daquilo, Lafonso nunca mais conseguiu retomar a vida dele, e 50 anos de idade, nunca tinha tido um problema de saúde. A partir desse aborrecimento, a vida dele fez isso aqui no aspecto de saúde. Pois é, já dá saudade, né? Só de ver, já dá saudade. Até o encerramento da praça eu falo isso, que ele nunca foi a festa nenhuma na minha casa, nunca foi nenhum jantar de fim de ano, mas as duas vezes que eu precisei dele, espiritualmente, ele era espírita, ele trabalhava, eu estava precisando muito de uma ajuda, e ele foi muito bacana comigo. Muito solidário? Muito, muito. Eu já sabia que ele estava muito mal, desde novembro que ele não entra no programa, e eu respeitei um desejo seu, porque ele escondia de todo mundo a doença dele, certo? Mas eu sabia. Tanto é que ele se escondeu em São Paulo, ele não quis ficar no Rio de Janeiro, onde era a cidade dele, para não receber visitas, e por intermédio de um amigo em comum, um guia espiritual, um pai de santo muito amigo nosso, eu tinha informações diárias do Lafon. por isso que eu tenho certeza que ele, por ele crer nessa religião, por ele ter fé no Espiritismo, eu tenho certeza que ele vai estar muito bem. Lá foi uma pessoa tão maravilhosa, que por causa dele, eu acabei com as gravações, quarta-feira de cinza, porque ele não vinha, em hipótese alguma, gravar na semana do carnaval. Então, para não ter que o suspender, para não ter que dar uma advertência ao Lafon, eu achei bom o seguinte, olha Marcelo, você é o diretor do programa, assina aí o seguinte, não tem gravação na semana após o carnaval, que é a única maneira que eu tenho, de não me aborrecer com o Lafon, porque ele não merece. Mas o resto ele não faltava, chegava sempre decorado, nunca criou caso, nunca, 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 a não ser semana de carnaval. Ele realmente curtia muito, e se dedicava muito ao carnaval brasileiro. É, ele é vivido, o carnaval realmente, esse ano vai estar mais triste, sem a presença do Carnaval. Por mais homenagens que possam prestar ao Lafon, vai estar triste, porque ele era a própria figura do Carnaval do Rio de Janeiro. E olha, eu acabo de receber aqui um fax da Nanny People, né? A nossa querida Nanny People, dizendo o seguinte, vamos ver se eu vou mostrar aqui, olha, escreveu de próprio punho, lamentando a morte do Jorge Lafon. um cara Sônia, perdemos um artista, um mestre do riso, um precursor de atitudes e costumes, suas histórias desbravadoras, né? Suas histórias de desbravador, serão sempre um exemplo para todo mundo, assinado Nanny People. Tá aí, Nanny, um beijo grande para você, sei que você também está de coração na mão com essa perda aí do nosso querido Jorge Lafon. Eu só queria falar uma coisa, Carlos Alberto estava dizendo agora, nesse depoimento exclusivo aqui, para o nosso falando francamente, que o Jorge Lafon se escondeu, ele saiu do Rio, veio aqui para São Paulo, não queria que ninguém soubesse que ele estava doente, que ele estava magro, abatido, sem força sequer para andar. Por quê? Porque ele queria que todo mundo guardasse dele a imagem que ele sempre mostrou de uma pessoa forte, de uma pessoa saudável, de uma pessoa bonita, de uma pessoa com muita garra para lutar pelos seus sonhos e de uma pessoa que gostava, que amava fazer o público rir. Por isso, apesar de ser um grande ator e ator dramático também, ele tinha escolhido o humor para dar sequência à sua carreira. E foi isso que ele deixou para a gente, muito riso, muita energia positiva. E é por isso que ele recebe de nós todo o nosso carinho, a nossa dor, mas principalmente os nossos aplausos. Para você, os nossos aplausos. Lá vem ela, Marília, Gabi, Gabriela, Barbarella, Cinderela, Marília, Gabi, Gabriela, Gabi Canela. A CIDADE NO BRASIL Estudou para ser bailarino, entrou para o grupo de dança do Fantástico, fez sucesso na novela Sassaricando, viaja muito com suas peças de teatro e hoje diverte o telespectador com sua personagem Vera Verão da Praça Nossa. Ah, e recentemente virou empresário de grupo de pagode. Hoje está de frente comigo o Jorge Lafon. Que história é essa de virar empresário de grupo de pagode, Lafon? É a necessidade de voltar realmente àquele tradicional pagode de mesa, né? Aquele... Você está dizendo samba de verdade. Samba de verdade. Que eu já cansei um pouco dessa coisa, né? Aqueles sambazinhos com coreografias. É sempre um cantor à frente e uma retaguarda de outros músicos. Então eu achei essa necessidade de fazer aquela coisa que sempre minha mãe levava, meu pai, entendeu? Quando eu era muito moleque, aquele famoso tradicional, aquele samba de roda, pagode de mesa, que eu frequentei isso muito no Rio de Janeiro, no bairro de Coelho Neto, com candeia. Sempre assim, numa época em que eu trabalhava com moda, eu passei a bailarino. Da época de bailarino, eu passei a ator. Então, o ator, eu já estou dando passagem agora para o empresário. Você está querendo dizer que você vai parar de ser ator? É, parar você... Logicamente, você não para, né? Você sempre continua, mas eu não vou, a partir do ano que vem, atuar com tanta frequência como eu estou fazendo esse ano. Você está cansado? Estou. Vou dar uma pausazinha e vou procurar novos horizontes. Lafon, é verdade que esse nome, o seu nome de verdade é Jorge Luiz de Sousa Lima, está certo? Está certíssimo. É verdade que Lafon, você tirou da Monique, Lafon? Foi, foi. A Monique, tirei dela. Porque a Monique é uma pessoa que eu amo de paixão, né? Então, era a atriz que eu assistia todas as novelas, todos os filmes na década de 70. E quando eu entrei para a Unirio, que hoje em dia é a Unirio, mas antes era a FFERJ, para fazer a faculdade de teatro, e tinha que cada um dar um nome. Então, fulano era isso, fulano era aquilo, isso, mais aquilo. Aí, eu sempre ficava com um pedacinho de papel na mão, cada novela que terminava, cada filme, colocava assim, Jorge Escobar, Jorge dos Santos, Jorge, queria algum nome que fosse bem assim. E eu me lembro que a Monique, na época, estava fazendo uma novela chamada Carinhoso. E pareceu Monique Lafon, eu falei assim, Jorge Lafon. Que nome lindo esse, francês. Aquilo, né? Deu um peso, aí eu falei assim, só vou fazer uma modificação, vou colocar mais um F. E aí, ficou. E aí, veio acontecendo, 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 e eu assisti o espetáculo da Monique, uma época, e eu virei e falei assim, vou até o camarim. Quando eu cheguei no camarim, fiquei com medo dela dar um baita de um escândalo, né? Roubou o meu nome, isso, mas aquilo, mas muito pelo contrário. Quando ela olhou para a minha cara, ela falou, como vai charar? Aí, daí, para lá, foi a paixão, foi realmente a primeira vista. Aliás, essa passagem está aqui no seu livro, Jorge Lafon, Vera Verão, Babados. E eu vi você dando autógrafos na Bienal do livro. Você vendeu muito? Vendemos. Naquela noite, eu lancei o meu livro no dia 23 de abril. Então, na realidade, eu só perdia para a fila do Bob, lá dentro do Rio Centro, né? Nós vendemos muito, tanto que a primeira cota do livro, ele até se esgotou logo no primeiro dia. O quê? Quantos exemplares? Nós vendemos 1.500 exemplares. Lá, na hora? Lá, na hora. E agora já vendeu quanto? Eu não sei, a editora, quando fez 15 dias, ela me passou uma faixa de 10 mil. Mas eu procuro nem ficar muito em cima desses números, não. Eu deixo rolar um pouco para lá, porque eu não tenho pretensão nenhuma em escrever um outro livro. Eu não sou nenhum José Saramago, não sou Paulo Coelho. De jeito de maneira, eu queria colocar no livro as coisas que eu sempre dei em entrevistas para os jornais e eu achava que fossem ser publicadas e nada disso aconteceu. E quando eu me vi diante de um pedaço de papel e caneta no qual eu poderia falar tudo o que eu quisesse, ninguém iria cortar, foi aí que eu resolvi escrever um livro. Você falou tudo o que você queria? Em partes, teve coisas mesmo do fundo da situação, até mesmo do falecimento da minha mãe, que eu não toco, que eu acho uma linha muito triste para você colocar isso num livro para a pessoa que vá ler uma autobiografia. Era isso que eu ia observar com você. Eu imagino que você seja hoje uma pessoa muito feliz, é? Sou. Mas eu imagino, posso imaginar também, que não deva ter sido assim o tempo inteiro. Por exemplo, na época da perda da sua mãe. É, realmente. E antes disso também, porque você tem uma separação de pai e mãe, você deve ter tido, sofrido agressões de alguma forma pela sua assumida homossexualidade. Então, eu queria perguntar para você, por quê? Por que um livro em que tudo é maravilhoso e não tem alguns fatos ali que de repente poderiam ajudar pessoas que podem sofrer a mesma coisa? Exato, mas eu vou te contar. Quando foi para me colocar a história toda da minha mãe no livro, eu até tenho as minhas cópias, que esse livro eu li, reli, apaguei, coloquei exatamente nessa parte. E eu quis retratar realmente para as outras pessoas o que a minha mãe significou para mim. Você vai me trazer emoção agora. Uma deusa, né? Entendeu? Então, foi uma coisa que, falar da minha mãe, passar tristeza na realidade, eu jamais gostaria disso. Entendeu que foi uma mulher de uma fibra tão grande para poder, eu não sei, para poder me criar. Ela trabalhava com o quê? Minha mãe era telefonista da maternidade escola em Laranjeiras. Por isso que ela trabalhava à noite. É, trabalhava à noite, porque ela fazia 12 por 60. Então, ela entrava na maternidade por volta das 7 da noite e largava realmente às 7 da manhã. Você é filho único. Sou filho único. Sua mãe era casada com o seu pai. Era casada. E o seu pai era um bom exemplar de macho brasileiro. É, aquelas coisas. Contava, é isso. Muito, muito, muito. E você sempre, você começa a perceber isso? Quer dizer, você começa a se apegar à sua mãe a partir de que idade? Você lembra? Eu lembro a partir dos 6 anos, quando foi uma época de Natal, que no subúrbio até hoje tem isso, né? Passa as pessoas, elas vendem tudo. Vendem panela, vendem roupa. Aí você compra e paga por mês. Quanto é que paga? Paga 2 reais até somar aquela nota. E quando chegou na noite de Natal, eu me lembro, até hoje eu tenho até trauma de uma camisa Apollo, que tem como símbolo um jacarezinho. Mamãe comprou aquela camisa exatamente para mim poder vestir na noite de Natal. E quando ela virou para o meu pai e falou assim, olha, tem que pagar essa camisa que o homem vai passar por aqui. Ele falou assim, não, o Jorge não precisa de roupa, já tem roupa suficiente. E na realidade não tinha. Então, a partir daí é que eu comecei a, entendeu, a entrar com isso na minha cabeça. E aos 10 anos eu já trabalhava para poder ajudar a minha mãe também e poder comprar aquelas camisas com jacarezinho para mim. Eles se separaram? Você tinha que idade? Eu tinha por volta de 7 anos de idade. E vocês passavam por dificuldades, quer dizer... Muitas, no início não. No início não. Quando estavam com ele não? Quando estavam não, porque a família sempre foi muito bem. Estruturada na medida do possível. Porque todo mundo trabalhava, todo mundo era muito bem casado. Então, todo mundo tinha casa com isso e tudo mais. Quando houve essa separação da minha mãe, a família toda se afastou. Entendeu? Você imagina isso, né? Que era anos 60. Anos 60, entendeu? Uma mulher separada do marido e morar num outro bairro, só ela e o filho. Então, foi uma barra muito grande isso tudo na minha vida. E foi, 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 foi. E eu... Mamãe fazia o quê? Na época que nós saímos da Vila da Penha e moramos em Cordovil, mamãe ficava, fazia sorvete de geladeira. Aquele sorvete que você antigamente abria... Que tem até hoje, aquele negócio de dia. Aquela coisinha, botava o palitinho e vendia um daqueles palitinhos, vamos supor, 5 centavos hoje em dia, ou 1 centavo, pra poder fazer aquela linha de poder ir no mercado comprar meio quilo de arroz ou isso, aquilo, pra poder fazer alguma coisa. Então, a batalha dessa mulher comigo foi tão grande que, graças a Deus, eu posso te dizer até agora, eu pude dar um pouco de conforto a ela nesses sete anos que ela já me deixou, entendeu? Mas eu poderia estar dando muito mais nesse exato momento. Vamos ver que ela está te vendo de algum lugar, de sucessão. Quer dizer, eu imagino que... A mãe é uma coisa muito... A mãe... Eu tenho dois filhos homens, né? A gente fica mesmo aquela coisa, meu filho tem que ser o mais lindo, o mais amado, o mais bem sucedido. Com certeza. É uma coisa beira ou irracional. Agora, você vai trabalhar aos sete anos numa oficina mecânica? Foi uma oficina mecânica. Você fazia o que lá? Na realidade, com sete anos, uma criança não faz nada, né? Então, eu ficava naquela. Eu mesmo fui procurar esse emprego. Esse emprego era na Penha, numa rua chamada Avenida Camões. E eu fui falar com a pessoa. Era dentro de uma igreja, a oficina. E eu ficava só com aquela lixa d'água, passando a tal da lixa, para depois o pintor poder fazer os trabalhos todos. Fazia aqueles trabalhos leves mesmo. Não tinha nada de coisa. Pegava parafuso, começava a limpar, passar graxa e ficava de auxiliar de mecânico. E foi uma coisa que deu um sustento muito legal. E lá eu trabalhava nessa oficina de oito às cinco. E no final de semana, às seis, sete, sete e domingo, eu trabalhava com minha mãe em Vicente de Carvalho, num parque de diversões. Fazia o quê? Mamãe era bilheteira. E eu catava aquelas bolas que você jogava no boliche, assim, entendeu? Então, eu jogava bola, catava, e aquelas coisas todas. Mas foi uma vida muito dura, mas uma vida que me deu um... Te deu essa história, Laphon. É verdade. Pensa bem. Vamos fazer um intervalo? A gente volta em seguida. Daqui a pouquinho, de frente comigo, continua Jorge Laphon. Até já. E aí, Carrizal, Berti? O que você sucede no pedaço? Azeitona! Mas só vou para você, olha. Eu já voltei. Sai daí, não, hein? Espera aí. Me diga uma coisa, meu pretinho. Oi? Se eu te der um cheque, assim, estrela, com sete. Cinco. Você veio para o meu partido? É, claro que eu vou. Olha, meu amor, o cheque eu não tenho. Mas as estrelas eu posso lhe dar. Você aceita? Claro. Então, toma! De volta de frente com este homem enorme, que não acaba nunca, fica olhando para cima, que é Jorge Laphon. A Vera Verão. Como é que surgiu a Vera Verão? Na realidade, a Vera Verão, ela não é uma personagem. É uma entidade. Uma entidade, você quer dizer um espírito que você recebe? É, um espírito que eu tenho, não diante das câmeras, mas a Vera Verão foi um presente meu, com a minha espiritualidade, que eu pude trazê-la para dentro da televisão. Entendeu? É uma mulher, assim, super espalhafatosa. É uma mulher que você acha que tem dentro de si? É, ela, na realidade, ela está comigo, né? É uma coisa já desde pequenininho, que minha mãe desenvolveu isso dentro de um centro espírita, né? E que ficou. E, na realidade, não é uma personagem, assim, que eu possa te dizer, escreveram para o papel isso. Tanto que quando a Vera Verão veio para a televisão, o personagem seguia aquela linha, mas não tinha o nome. E esse nome eu pedi ao Carlos Alberto se poderia ficar. E se ele virasse para mim e falasse assim, não, eu também não poderia assinar o contrato com a emissora. Como imediatamente ele virou e falou assim, tudo bem, pode ficar Vera Verão, ela já está no ar há sete anos, com um tremendo sucesso. Aliás, o Carlos Alberto diz no livro que você é a personagem inesquecível dele. E ele também é seu tipo inesquecível? Na realidade, é porque o Carlos Alberto, ele me pegou de surpresa quando eu entreguei a ele o prefácio do livro para ele fazer e ele me descreveu inteiro, perfeito, entendeu? Você não percebe que tem gente demais aqui nesta cerimônia? Ah, é até que enfim você caiu na real, né, Carlinhos? Claro! Até que! Eu acho que a gente tem alguma coisa espiritual jogada, entrelaçada em alguma coisa. Qual é a sua religião, Lafonso? Eu sou adepto do candomblé. Do candomblé? Exato. Diz uma coisa aqui para mim, você disse assim, que desde pequenininho tinha essa entidade que a sua mãe trabalhava no... No centro espírita. No centro espírita. Sua mãe é dona Diamantina. Diamantina. Desde pequenininho você está dizendo então que a sua homossexualidade já aparecia desde pequenininho? Não, desde que eu conheço, eu me conheço por gente, já aos 6 anos de idade, eu já sabia que eu era diferente dos outros meninos. Sua mãe também? Nunca falou. A família nunca veio bater nessa tecla. Entendeu? Que ela teria um filho homossexual, ou guerras entre família, para falar da família da parte do meu pai, ou da parte da minha mãe. Nunca ninguém tocou nisso. Mas eu também procurei ser sempre o melhor filho do mundo, procurei estudar, me formar... Isso eu tenho certeza. Mas olha aqui, mas você convivendo tão intimamente com a sua mãe, como você conviveu a vida toda dela, ela alguma vez chegou a cobrar de você alguma coisa? Nunca? Nunca. Você, de quando, qual é a sua mais remota lembrança de agressão? Porque você deve ter sido agredido na vida pela manifestação da sua sexualidade. É, na realidade, eu tive sim, mas eu não tenho essa lembrança. Entendeu? Eu não tenho essa lembrança porque eu era muito pequeno, porque é aquela coisa assim, se você me perguntar assim, você já se vestiu de enfermeira, já brincou de boneca, já brincou de casinha? Eu te respondo, nunca. A minha brincadeira era sempre assim, a brincadeira com os garotos, com os meninos. Era futebol, era soltar a pipa, porque aí sim eu poderia estar do lado deles. Então, para mim, nunca me interessou brincar com meninas, entendeu? Aquele negócio, o Pera, uva, maçã, salada, mista, acha que ela é um horror. Entendeu? Um horror. Então, sempre naquela brincadeira dos meninos. Eu me lembro que eu era muito pequeno, deveria ter uns 10 a 11 anos de idade, quando tinha lá na rua, lá na Penha mesmo, aquela brincadeira de pique-esconde, que você se escondia, eu me lembro que eu me escondi em um canto, e foram realmente dois meninos, o Sirley e o Paulo, que eu me lembro do nome dos dois até hoje, deve estar beirando a minha idade, o mais novo ou o mais velho, e me deram um sacode. O que é um sacode? Sacode, vamos supor, não é, não é, não posso dizer que seja uma curra, um estrupo, muito pelo contrário, e também não chegaram a bater, mas foi uma coisa que me assustou muito. Eles me pegaram, era escuridão, você ficava no escuro, aquela coisa, enquanto um ia procurar o outro, eles foram para o mesmo lugar. Eles eram mais velhos até do que eu. e ficou aquela coisa, um puxa para cá, e eu gritava, não, 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 mas não teve absolutamente nada. Mas isso foi uma coisa que me marcou a nível de agressão, hoje em dia, eu sabendo o que é uma pessoa ser levada para o mato, para ter, ser estrupada, um negócio assim, no meu caso, foi uma violência quase assim, sendo que não teve nenhum rolo de sexo, ou alguma coisa assim, não. Mas isso foi uma coisa que me assustou muito. Mas de lá para cá, nunca mais eu tive esse lance. Você é, então, um sortudo, porque vamos ser honestos, você é uma pessoa, um sobrevivente, porque você é negro e homossexual. E artista. E artista, ok, vamos até... É que hoje em dia, artista dá status, né? É verdade. Talvez por ser artista, você consiga poder dizer isso, que você não tem, não sofre nenhum tipo de discriminação. Agora, né, Gabi? E agora, porque... Me conte como foi. Agora, porque na realidade, eu de carreira estou com 22 anos, entendeu? Mas na projeção, realmente, foi de 1988 para cá, entendeu? Então, de 88 para cá, que as pessoas começaram a respeitar, respeitaram, mas sempre respeitaram. Porque eu sempre fui uma pessoa muito taxativa, né? Porque você é grande para diabo. E eu sempre coloco uma... Tem uma certa distância, entendeu? Então, para você ser negro, para você ser homossexual, você tem que ter uma postura muito grande, entendeu? Então, eu no meu dia a dia, eu sou um. Eu na televisão, eu sou outro, eu... Entendeu? Então, tem que ter um... Departamentos estanques. Um departamento, entendeu? Então, não adianta você querer sair na rua totalmente afetado, embora as pessoas esperam sempre isso. Quando elas falam assim, ah lá, Vera Verão, que nego, ela fala assim, não, não é ele não. Entendeu? Porque as pessoas estão sempre achando que vai me encontrar com um rosto pintado, vestido de mulher, de salto alto. Pois é, imagina agora a surpresa quando topam com um empresário seríssimo, vendendo um produto, discutindo o negócio. Com certeza. Você tem tido dificuldades, não? Nenhuma, nenhuma. Porque na maior parte, as pessoas que estão fora do chamado quadrado de televisão, elas já me conhecem, já sabem qual é a minha atitude, o meu comportamento, a minha seriedade de tratar dos negócios, até mesmo aqui dentro do SBT, quem cuida do meu contrato sou eu mesmo, entendeu? Então, é muita briga, entendeu? Renova, não renova. Mas é um lado completamente oposto. Essa linha de empresário, eu acredito que eu vou saber trabalhar muito bem com esses meninos, porque eu sei da necessidade que eu sinto e eu sei qual vai ser a dificuldade deles também. Por isso, eu vou deixar uma coisa assim, bem suave. Um artista cuidando de artista. Eu acho que a ideia é boa. Agora, este artista nasceu em você quando? Quer dizer, quando é que você, e olhando quem, talvez, você tenha se inspirado e tenha dito, eu quero fazer uma coisa assim? Bom, Cassino do Chacrinha. Chacrinha foi realmente aquela coisa que me empolgou muito, né? Realmente, como sempre, morava na Vila da Penha. Então, olhava aquele júri maravilhoso, o Chacrinha, isso e mais aquilo. Então, eu pegava todas as crianças que tinha no bairro, entendeu? Botava, amarrava lençol em um, pegava o vestido da mãe no outro, montava uma produção toda inteira e chamava as mães para ficar sentadas nas cadeiras para que fizessem a parte do auditório. E aquelas outras crianças que cantavam, que na época, hoje em dia, você fala dublagem, mas na minha época era mímica que você botava. Eu sei que eu dublava muito Maria Alcina, as músicas de Maria Alcina, entendeu? Era, como é que era, o grande hit dela? Era o... Fio Maravilha. Fio Maravilha. Fio Maravilha, entendeu? Então, quando terminava aqui, todo mundo aplaudia e tudo mais. Aí, minha tia, a mãe da Carla, minha sobrinha, que na realidade é sobrinha por ter nascido já comigo e na realidade é prima, é afilhada. Mas desde pequena... Não entendi nada. Peraí, ela é sua sobrinha porque você resolveu virar tio. Não, é porque... Porque você é mais velho que ela. É bem mais, a Carla está com 22 anos. Quando a Carla nasceu, eu morava junto com a minha tia do Cineia também. Entendeu? Então, a Carla... Sua mãe morreu de quê? Mamãe foi negligência médica. Ela deu entrada no hospital? Ela deu entrada no hospital, ela tomou um remédio errado, foi pedir para fazer uma lavagem. O que ela tinha? Ela não foi ao hospital por quê? Não, ela foi numa clínica no Rio de Janeiro, que não vale nem a pena citar o nome, mas de repente até vale. E ela foi para tomar uma lavagem. E nessa lavagem... A lavagem intestinal? Intestinal. Aí, me parece que um acadêmico colocou o tubo e perfurou o pulmão. Não acredito! E mamãe ficou 21 dias... Um erro gravíssimo. E mamãe ficou 21 dias dentro de uma UTI, entendeu? E quando eu recebi a notícia, eu estava aqui no SBT gravando. E foi uma loucura. Olha que loucura. Não, e acho loucura também você... Hoje em dia, tá bom, agora já nem vale talvez apenas citar o nome da clínica, mas você não tomou nenhuma providência legal. Olha, essa clínica, ela não tem um, não tem dois, não tem três, não tem quatro, não tem mil processos, ela tem três mil, entendeu? Então, a culpa, na realidade, não foi da minha mãe, não foi do vizinho que carregou ela ao primeiro hospital próximo da época onde nós morávamos, que era Jacarepaguá, entendeu? Então, deu a entrada com ela lá. Quando eu soube da notícia, já tinha acontecido tudo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, uma atriz amiga minha, a atriz Solange Couto, que cuidou realmente de tudo, porque eu não tive cabeça, Gabi, não tive a mínima cabeça de ver o Estado. E foi 21 dias, mamãe dentro do CTI, lúcida, sabendo do que estava acontecendo, e entrando gente da UTI, saindo gente da UTI, morrendo e entrando, aí é uma infecção em cima da outra, uma em cima da outra, até que um dia a enfermeira virou para mim e falou assim, olha, espera um pouquinho que sua mãe vai falar com você. Falei assim, tudo bem. Mas aí, no final, ela me falou assim, quando a mamãe já tinha partido, quando eu andava você esperar, é que a sua mãe pedia dois minutos para ela tentar trancar a dor para poder te receber. E minha mãe sentia muitas dores e ela me recebia sempre com um sorriso. Aí falava, hoje é dia da sua gravação, vai trabalhar. Então, para mim é uma coisa que passar na porta dessa clínica era muito difícil. Quer dizer, você tomar atitudes legais, voltar todo o assunto, ia ter um problema para você. Até hoje, falando, é uma coisa que eu fico meio perdido, entendeu? Então eu resolvi colocar na minha cabeça realmente que mamãe, como foi uma mulher super maravilhosa, ela arrumou um bofe super maravilhoso, virou para mim e disse, meu filho, você está criado, vou cuidar da minha vida agora. Aliás, ela teve bofes maravilhosos depois do seu pai ou não? Não. Não mesmo? Não. Engraçado, né? Ela gostava mesmo dele. Engraçado, né? Nunca. Até eu ainda sempre falava, se carregava ela para os pagodes, falava assim, Jamantina, você está toda direitinha, está na época de arrumar alguém, não quero dor de cabeça para mim, entendeu? mas ela até arrumou um namoradozinho na época também, mas também não foi grande coisa não. Um intervalo e a gente volta, você acaba de me contar a história. Daqui a pouquinho a gente continua de frente com Jorge Lafon, até já. Bom, você participou da passeata do Orgulho Gay? Ano passado, em Curitiba só. Ano passado, também no Rio de Janeiro, não passeando, mas apreciando, entendeu? Porque uma das coisas que eu não faço jamais é levantar bandeiras nem para homossexuais, nem para grupos negros. Por que não, Lafonso? Não sei, porque eu acho que na parte do grupo negro, você começa numa sala, conversando, questionando e termina sempre no balcão de um botequim tomando um copo de cerveja. Eu acredito que não é por aí, não seja por aí. E na parte dos homossexuais, você levanta uma bandeira para um, aí o outro já faz uma outra coisa errada do outro lado. O que é uma outra coisa errada, por exemplo? Não, você questiona, é certo tipo de coisa, né? Então, não pode, os homossexuais, os travestis, isso, mas aquilo, você não faz a calção, não bate calçada por ali, que aqui é um pedaço perigoso, então vamos fazer uma passeata para que não matem mais. Agora há pouco tempo mesmo, eu recebi um fax para ir para Aracaju, porque Aracaju está uma coisa assim, estão matando assim, quatro homossexuais por semana, entendeu? e é uma coisa, se você avisa que ele não pode, você faz um certo tipo de manifestação, mas tem as outras que não querem saber e continua fazendo a mesma coisa, é que é cada um com uma cabeça, então é muito perturbador uma coisa dessa para mim. Mas você seria um grande valor a ser aproveitado com a sua força, com a sua notoriedade. Eu não sei, eu acredito se isso fosse feito a nível de governo, entendeu? A nível de uma coisa mais séria, mas a nível de grupos de gays e homossexuais, não, eu não entraria nessa jamais. Bom, me conte, aí você fazia essa discoteca do Chacrinha? É, aí fazia essa discoteca do Chacrinha, e foi essa minha tia, a mãe da Carla, que uma vez, lendo aquele tabloide de jornal, encontrou no recortezinho de anúncio, um curso de teatro em Copacabana, na Academia OIA, com a professora Vilma Hart, e recortou e falou assim, aparece lá, vê o qual é. Aí eu cheguei, e o curso era muito caro, não tinha como, e a Jaci Carvalho na época virou e falou assim, meu filho, eu posso te dar uma bolsa, vamos supor que o curso pudesse ser 50 reais, ela era 25, eu voltei em casa, falei com o Diamantina, mamãe, é 25, mamãe, é 5, meu filho, mas não tenho dinheiro, isso mais aquilo. Você vivia de quê? Você trabalhava nessa época? Nessa época eu estudava. Estudava, então a sua mãe estava te sustentando. Minha mãe estava me sustentando, eu estudava, eu fazia três colégios ao mesmo tempo, eu fazia Senac, Senai, e um curso de datilografia, entendeu? Era muita coisa. Além do mais, você é datilógrafo. Datilógrafo, entendeu? Hoje você me colocava no computador, é uma dificuldade, mas de uma máquina até que ainda dá para sair bem. Então eu ficava muito nessa linha, até que eu voltei novamente à academia, conversei, expliquei a situação, e a diretora da academia falou assim, tudo bem, meu filho, vem, faz, não precisa pagar nada não. Você fez em bolsa, então? Eu fiz uma bolsa, entendeu? Só paguei a matrícula. Você fez curso de dança também? Eu fiz a escola de dança de teatro municipal do Rio de Janeiro. Você é um bom bailarino ou você é muito grande para ser um bom bailarino? Eu sou um bom bailarino solista. Agora, se você me colocar no meio de todo mundo, sai derrubando todo mundo. É mesmo? É um horror, é um horror. Eu como, lógico, que na minha profissão, como bailarino, eu só fazia solos, porque eu dentro de corpo de baile não dava jamais. Um batman derrubava duas pessoas da primeira do lado direito. Você chegou a dançar o que em solo? Em solo, eu fiz mais. Dentro do teatro municipal, só tive a oportunidade de fazer uma obra, que foi Guarani, com a direção do Sérgio Brito. Entendeu? Isso em 1980, é alguma coisa. Mas em solo, eu fiz todas as histórias dentro da cultura afro-brasileira, que eu fui o primeiro bailarino já na terceira fase da Mercedes Batista. E eu fiz o espetáculo A Visita de Onidifé, o Obá de Oió, que é a visita de Oxalá ao reino de Xangô. E eu fazia o Ifá, que era o principal personagem. Então, todos os bailes que tinham para ser feitos, era sempre, eu encabeçava o solista. Embora tinha a primeira bailarina, o segundo... Você parou de dançar por causa da exigência da profissão, da disciplina que te faz treinar todos os dias, dançar todos os dias. Muito pelo contrário. Eu, como bailarino, eu sobrevivi durante 10 anos, entendeu? Profissionalmente. Viajei por toda a Europa, todos os Estados Unidos, com o grupo do Haroldo Costa, intitulado Brasil Cante e Dança, também com danças folclóricas. E eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Eu acho que essa minha disciplina de ator, ela vem exatamente da dança, porque você tem horário para tudo. Você tem cabelo? Eu tenho, eu raspo, mas eu só estou tendo cabelo igual meu pai. Daqui para trás, eu estou virando um Nijinsky, entendeu? Estou aqui, eu sou completamente careca. É por isso, então, que você aproveitou e raspou tudo ou foi pelo candomblé? Não, não foi nem pelo candomblé, porque da época que foi feito pelo candomblé, voltou, eu usava aquele black maravilhoso, entendeu? Aquela época de James Brown, eu usava muito aqueles blacks. E, na realidade, a cabeça veio a ser raspada na época de faculdade, aquele chamado trote. Então, o pessoal da Vila da Penha, quando viu a lista que eu teria passado, todo mundo veio com tesoura, isso, mas aquilo, e eu achei uma coisa fantástica, porque eu não precisava ficar horas e horas na frente do espelho, com aquele garfo, puxando aquele cogumelo, para ficar aquela coisa redondinha, entendeu? Então, era ótimo, eu não acordava mais seis horas da manhã para ir trabalhar às oito. Você raspa todos os dias? Não, raspa uma vez por semana. Você sabe que eu vou chegar no assunto de sexo, né? Você está sabendo que eu estou rodeando, mas vou chegar lá. Uma coisa que eu queria falar com você, é que eu noto no seu livro, esta coisa sempre presente da sexualidade, que, aliás, não é particular seu, e outro dia eu estava lendo, eu queria tanto lembrar o autor, vai ser horrível citar sem lembrar, mas eu li uma grande análise, um grande artigo analítico sobre a relação do homossexual com a exposição da sua sexualidade, e ele dizia, eu achei muito interessante, que o homossexual normalmente fala muito disso, e até expõe mesmo, e talvez até pratique muito, porque isto é um símbolo, é a sua grande identidade como um grupo, é onde ele se identifica e se mostra diferente e se fortalece na diferença, porque senão seria, se não fosse por essa sexualidade, ele seria uma pessoa igual às outras, quer dizer, igual às outras que levam a chamada vida normal de sexualidade dirigida a homem e mulher e tal. Você acha que é isso? Eu, depois de ter dito tudo isso, você acha que tem a ver? Eu acho que tem, eu acho que tem de uma certa maneira, entendeu? Mas em relação a mim, eu não tenho, comigo eu não trago muito isso, as pessoas fazem essa linha muito grande de mim, e isso vem ser mais exposto, mais aberto. quando as pessoas fazem, ele está dizendo assim, que as pessoas esperam de você essa sexualidade. É. Está vendo? Então, é verdade, é uma característica. É o que eu estou te falando, porque essa coisa veio a florar mais, assim, a nível da sexualidade, da minha parte, quando eu fiz um carnaval em 1990, pela Beija Flor, você apareceu nu. Completamente nu. Daí pra lá, mudou totalmente. Antes eu era aquela coisa, entendeu? Aquele negro da televisão, que interpreta os personagens gays, isso, mas aquilo. De lá pra cá, eu fiquei assim como um símbolo sexual, de corpo. De liberação sexual. Por ter apresentado o completamente nu pra milhões de pessoas num carnaval dentro da Marquês de Sapucaí pro mundo inteiro. Aí, a partir daí, ficou aquela coisa taxativa em cima. Mas eu não sou uma pessoa que, se você estiver conversando comigo no meu dia a dia, ligada a sexo, 24 horas por dia, que eu, em relação a sexo, eu sou assim. Você é careta. Eu sou careta. Eu sou meio quadrado. Entendeu? Eu tive duas relações, a nível, vocês chamando, aquela coisa de homenagem, a truá, e nunca mais. Eu achei péssimo. Com outros dois homens? Com outros dois homens. E você tem uma história ali que você diz que tem um homem e uma mulher também, atores. Um homem e uma mulher também. Esse é o outro homenagem a truá. Também. Foram as únicas duas, entendeu? Pra nunca mais. Eu acho um horror. Eu prefiro aquele papai e mamãe, assim, safadinho. Você, posso ser invasiva? Claro. Você foi frequentador de saunas, por exemplo, quando a homossexualidade era uma coisa, um assunto mais escondido. Não, eu não, naquela época não. Eu passei a conhecer o chamado vapor, a sauna, de 90, Mas eu não conhecia. De 90, dos anos 90 pra cá. Entendeu? Que até então não. Até então não. Eu queria ter uma curiosidade de saber como era. Pra te dizer, eu fui entrar em hotel, motel em 1992. Até então eu... É mesmo, não conhecia. Eu não sabia, não conhecia. E você tem como preocupação específica a AIDS? Claro, muito. É uma coisa que eu tenho realmente pavor, né? Então eu procuro me cuidar muito, eu me preservo muito, eu não saio transando aos quatro minutos. De jeito de maneira. Nunca foi? Nunca fui. Nem lá pra trás, quando na adolescência esse assunto devia te atormentar a cabeça? Não, não. E agora mesmo, por mais que eu queira ser promíscuos, as pessoas não deixam, porque se eu quiser entrar num lugar mais assim, é que fala assim, e a La Lafon, entendeu? Na época que eu poderia fazer isso, eu não fiz, que era uma coisa assim, meia... Agora que eu tenho essa possibilidade de fazer, as pessoas tomam conta de mim, graças a Deus. Olha aqui, vou fazer um intervalo e na volta, eu vou pra última página deste livro, que foi o assunto de meses e meses e meses nessa terra. Quem é o amante de Vera Verão, que é a tal da história do jogador titular da seleção? É. Pois é. Eu fiz aqui uns estudos e eu vou falar, não vou obrigá-lo a dizer nada, mas que eu vou especular, vou daqui a pouquinho, quando a gente voltar do intervalo. De frente com Jorge Lafon, até já. De volta e de frente com Jorge Lafon e o enigma de Vera Verão, que eu não vou tentar resolver logo de cara. Primeiro eu quero que você me responda ainda uma pergunta. No seu livro, a Rogéria aparece e aparece a Roberta Close. Ambas se sentaram nessa cadeira onde você está. A Rogéria passou por aqui e criticou homens que fazem operações para virarem mulher. E a Roberta Close também se sentou aí, disse que a dela foi maravilhosa. Qual é a sua posição com relação a mudar de sexo por operação? Para mim, isso não caberia bem. Você imagina, um King Kong desse de peito, entendeu? Sem o chamado, a chamada gelitária, que não tem a mínima cara de mulher sem cabelo. Você já pensou? É uma coisa que você recomendaria ou não? Não, é aquela coisa. No caso da Roberta, ela é muito linda, é uma mulher maravilhosa, né, para ficar um pedacinho errado. Então é melhor realmente castrar, arrancar fora. O seu também é um pedacinho ou não? Não, não, não. Eu gostei que você falou. Eu deixo o bem. Você acabou com o sexo dela dizendo um pedacinho errado. Eu fiquei imaginando uma coisa muito modesta. Bom, aí é o seguinte, e tem a história, você está com alguém há sete anos, é isso? É. É um jogador de futebol. E foi isso que deu esse noticiário em cima desse livro, que foi uma loucura, que mexeu com os brilhos da nação, como um jogador, é titular da seleção. É. É casado com filhos. Com filhos. E é um caso, ele apareceu na sua vida, no momento você precisava muito, você estava... É, foi logo depois do falecimento da minha mãe. E você conheceu por quê? Gente famosa que se encontra sem querer em algum lugar. É, é verdade. Bom, eu no seu livro leio que é uma pessoa sem experiências anteriores, na homossexualidade. Eu no seu livro, também, por investigação, cheguei à conclusão de que é uma pessoa branca, porque você lá, no comecinho do livro, diz assim que só teve uma vez, e você se sentiu como se fosse passado, um relacionamento sério com um homem negro. Certo? Certo. É branco. É. Aí você mesmo bota aqui no final a sua foto com o tal do Enigma. Você bota dois, quatro, seis, oito jogadores de seleção, que são o Gonçalves, o Bebeto, o Tafarel, o Leonardo, Júnior Baiano, Edmundo, Romário e o Cafu. Você considera o Romário negro? Dentro da perspectiva do Brasil, não, ele é moreno. Cafu? Cafu, moreno. Moreno. Então, não é negro. Negro aqui, então, são o Júnior Baiano e o Gonçalves. Não, o Gonçalves também não passa. Você está me dificultando muito. Não estou, Gabi, mas é verdade, porque eles são... Eu sou negro, o Júnior Baiano é negro. O resto daqui você não pode tirar como negro na visão do povo que olha assim e fala assim, ah, fulano é negro. Não, o negro dele é moreninho, ele é mulato, entendeu? Bom, então só posso eliminar aqui o Júnior Baiano. O Júnior Baiano. Ok, eliminei. O jogador com quem você se relaciona há sete anos, joga, está na seleção há sete anos? Não. No começo não era da seleção? Eu conheci ele há sete anos. Então, ele não era da seleção, é mais recente. Eu preciso partir para o meu auxiliar de assuntos, meu consultor de assuntos esportivos, desse elenco que eu citei aqui, Julinho. Quem é que está mais recentemente na seleção? Edmundo está há seis anos na seleção? Na época do Parreira não. Na época do Parreira não estava. Você não vai me dizer mesmo, é isso, não é? Oi, não, na realidade, você viu que as pessoas, até quando elas pegam nesse livro, elas falam assim, eu procuro nome, não encontro. Não, mas eu procuro indícios. Você tem aqui uma... Tem muitas coisas, né? Existe um pedaço aqui da coluna do Ricardo Bruechá, que é a página, acho que é 100 e alguma coisa. Que diz o quê? Que eu digo o seguinte, vou contar tudo e só preservo o nome desse tal jogador. Você não contou nada, você não contou nada, a maior enganação é essa sua contada, porque você não contou nada. Bom, você tem, você publica um bilhete do cara para você... É, esse bilhete que foi uma coisa que quase acabou com o meu relacionamento. Bom, eu, também pelas coisas que você escreve do seu romance, você diz assim, você diz assim que ele tem pernas, primeiro, que ele se gabava da paixão nacional pelas suas pernas. Quem teve pernas com a paixão nacional? Desse grupo aí que eu falei. Júlio, pense aí no seu arquivo. Segundo, você diz, você fala assim, que você se lembra, quando você vê as pernas dele de paixão nacional, você o vê como se estivesse cobrando uma penalidade máxima. O que elimina o Tafarel, que não vai sair do gol para cobrar a penalidade máxima, certo? Tafarel está fora. Agora, paixão nacional pelas pernas, não vou saber. E você bota o bilhete dele, ele me parece um bilhete muito equilibrado para ser do Edmundo. E também é um bilhete que fala a ti. É do sul? Não. Não é do sul. Então, é mais para malandro carioca, porque fala na gíria de falar de vez em quando, fala você, você, mas fala assim, ah, saudade de ti, meu nego. Tem isso ou não? É, pode ter. Enfim, é um romance sério esse? É, é uma relação que me faz muito bem. Embora ela está voltando agora, porque durante um ano foi um horror. Por causa dessa publicidade em cima do assunto, foi isso? Foi um horror. Agora está dando para relaxar um pouco. Você é apaixonado por esse cara? Eu já nem sei, eu acho que eu já me acomodei. O que que, fala uma coisa para mim, o que que pode uma pessoa como você na vida? O que que você gostaria de ter? Você gostaria de ter um casamento padrão? Como é que é? Qual é seu sonho? O que que você quer para você, Jorge Lafanne? Eu não sei, Gabi. Eu não sou uma pessoa que tem os sonhos. O que eu penso, isso vem a acontecer. O meu maior sonho e desejo era uma época de estar sentada aqui de frente para você e poder te dar essa entrevista. Isso aconteceu, entendeu? Então, eu penso em alguma coisa e ela, logicamente, ela não demora 50, 20 anos para acontecer. O futuro para você é próximo, é isso? É próximo e eu não tenho aquela cartada tal dia vou fazer isso ou aquilo. Não, ou eu quero aquilo. O meu sonho agora é ter uma Mercedes S500. Eu já coloquei na minha cabeça, entendeu? Eu sei que eu não vou demorar 10 anos, 6 anos, um ano para ter essa Mercedes, entendeu? Eu sei que brevemente ela está na minha mão. E você vai fazer o que com essa Mercedes? Ah, passear, eu acho chique. Diga uma coisa, você tem projetos de fazer um programa de televisão só seu, alguma coisa assim, no gênero da RuPaul americano ou não? Eu estou com um projetozinho nessa mesma linha, entendeu? Que eu acredito que brevemente eu vou apresentar isso a alguma emissora de televisão para ver se esse projeto é aceito, alguma coisa assim. Mas nada é aquela coisa, tan, tan, tan. Não, se for para ser, será. Aqui o intervalo, continuamos com o enigma da Vera Verão. Quem será esse jogador? O meu auxiliar, o meu consultor de futebol está péssimo na área. Daqui a pouco a gente volta com o bate-bola, jogo rápido com Jorge Lafond. Até já. Bate-bola, jogo rápido com Jorge Lafond, a Vera Verão. E o enigma, olha, antes do bate-bola, rapidinho. O enigma Vera Verão, aqui no estúdio, com um monte de marmanjo, está dando uma votação para dois. É que tem dois finalistas nesta lista de amantes da Vera Verão. Não fui eu, foram os homens que votaram. Estão achando que o Romário faz muito esse perfil dessa investigação que eu fiz durante o livro. E tem gente apostando suas fichas no Leonardo, que disse que um tempo atrás ele tinha pernas, que era uma paixão nacional, e quase até botou, fez seguro dessas pernas. Você não vai mesmo falar nada, né? Então vamos para o bate-bola, jogo rápido. Uma tentação. Feijoada. Feijoada? Ah, eu falo, eu não adoro. Mas você não come? Como? Mas então uma tentação, aquela que você tem, mas não pode fazer? Tentação, não sei, eu não sei, era comer. E agora eu posso. Porque antigamente eu tinha que cuidar um padrão de corpo. Então eu olhava, queria, e era uma tentação, e não podia. Agora a minha tentação realmente é a feijoada. Você treina? Tem treinador para cuidar do corpo ou não? Eu tenho um personal training na época do carnaval só, que eu faço um regime rigoroso de setembro a fevereiro. Aí quando acaba o carnaval, é só comendo, engordando, engordando, até chegar setembro. Uma vergonha e um orgulho. Das favelas, dos negros não terem uma situação legal de vida, de cultura, entendeu? E um orgulho é ter Benedita da Silva como vice-governadora do Rio de Janeiro. O próximo Réveillon vou passar, hein? Ah, meu amor, esse eu não perco, dá sacada da minha casa olhando e manjar de Bob, no Recreio de Bandeirante. O melhor e o pior dos 10 mandamentos? Ai, menina, pelo amor de Deus, eu acho que todos eles, não sei, eu fico muito assim com essa coisa de dizer que o mundo vai acabar no ano 2000. Quando eu era pequenininho, eu já ouvia essa situação. Agora, será que vai acabar mesmo? Eu não sei, eu não sei, eu não sei qual é o pior, qual é o melhor. Eu prefiro pular essa página. Se minha cama falasse... Meu amor, até eu não ficaria ali entre quatro paredes. Tá vendo como você caiu na minha história? Você acabou de dizer que você é careta? Eu sou careta, mas se ela falasse, ela iria falar o nome desse jogador que deita tanto nela. Uma piada, aliás, você gosta, não? Piada no quê? Em sentido... Uma piada. Você gosta de piadas mesmo? Piadas? Cotidianas? Eu gosto, gosto, eu curto, eu curto. Tem uma cortinha que seja a sua favorita do mundo? Não, não é que seja a minha favorita, mas o que eu ouvi essa semana é que estava um camarada na selva, apareceu o leão, aí ele olhou o leão, ficou com medo, começou a tocar o violino, aí o leão sentou. Aí veio o segundo, ele tocava o violino, o leão sentou. Veio o terceiro, o leão sentou. Quando chegou o quarto, olhou o homem e comeu com tudo, com o violino, com tudo. Aí o outro leão falou assim, eu não falei que quando o surdinho aparecesse ia acontecer isso? É muito boa. Quando tiver o dobro da minha idade, eu quero? Ah, eu quero estar assim, maravilhosa, uma senhora, sabe, com uma chica da Silva, entendeu? No alto estágio da vida, assim, glamurosa, cheia de criados, tocando sininho, quero aquilo, quero aquilo. Você só pensa no feminino? Na maior parte das vezes, quando eu estou, assim, sozinho, sim, mas quando não, eu penso no masculino também. Um animal de estimação? Ah, meus dois cachorros, Sansão e Jatobá. O que eu não comeria? Jiló, abacate. Aliás, seus cães são de que raça? Cocker. Ah, não é pitbull, imaginei um pitbull, não sei porquê. Não, gente, mas mesmo. Você não comeria abacate e jiló? Jiló. Que coisa estranha. E sardinha. Se você fizer uma relação, são as coisas que na minha infância era só o que tinha para comer. E macarrão com salsicha também, que tem no seu livro. É verdade. E você sabe o que é engraçado? É que no seu livro tem uma tia que diz para sua mãe, como é que você dá essa comida? Isso não é comida para criança. Eu adoro macarrão com salsicha. Eu gosto, sabe? Pois é, que legal. Eu acho que é uma comida legal. Jorge Lafão por Jorge Lafão. Hum, como que eu posso, assim, uma pessoa com todos os defeitos, mas também com muita qualidade. Alguns defeitos? Todos. E adoro todos eles, hein? Entendeu? Qualidades, todas também. Eu sou uma pessoa assim. Na realidade, eu não era para ser ariano. Eu teria que ser balança, porque eu sou todo na medida. Entendeu? Eu não deixo nada para depois. O que eu tiver de resolver tem que ser agora. E às vezes eu saio perdendo muito nisso. Mas eu acredito que isso é uma dádiva de Deus, eu poder falar o que eu quero na hora exata. Foi bom para você, meu bem? Eu? Para mim foi ótimo. Para mim também. Muito obrigada, Lafão. Muito agradeço. Para você, tá? Obrigado. Obrigado a vocês. Até domingo que vem. Quando a gente gosta...